Hoje nós vamos pintar um motivo com melancia, umas uvas que eu risquei para vocês, umas folhas de uva e umas margaridas. Aí se vocês quiserem receber mais dicas como pintar em tecidos, se inscrevam no nosso canal. Vamos começar aqui, vamos fazer, deixei para vocês, já fiz um pouco da sombra. Deixei para a gente fazer o apoio aqui embaixo, para não ficar uma pintura livre, um apoio embaixo. Vamos começar com o clareador em color, vocês vão passar primeiro. Aqui a gente pega o clareador e põe um pouquinho de tinta, eu coloquei um pouquinho da tinta violeta e pus aqui um pouquinho para vocês e sombreiei. Agora aqui embaixo vocês vão passando só o clareador bem rente do desenho, põe de um lado, aproxima do desenho. Nessas entradas assim também a gente passa para aprofundar. É importante que vocês risquem o desenho bem certinho na hora de riscar, caprichem no arriscar do desenho, para sair certinho. Vamos passar o clareador primeiro, nele todo embaixo aqui, bem rente do desenho, não deixa espacinho faltando. Um pouco só para frente e para. Aqui está bom assim, só até aqui mesmo. Não precisa ser largo, pode ser estreitinho. Depois de passar o clareador em color, vamos passar agora, vou passar com vocês o verde pinheiro. Vamos passar um pouquinho do lado, vocês aproximam do risco, põe, vai passando em todo ele, em todo o espacinho, puxando só reto assim, não puxa nesse sentido, puxa só reto. Vai preenchendo, tirando o excesso, já deslizando, põe um pouquinho a tinta no pincel, do lado que põe para o lado da pintura. Sobe nesse espaço aqui também para aprofundar ele. Vai deslizando com a mão mais leve para trás, deixando mais claro embaixo. Escuro só bem rente. Aqui tem uma folhinha, vamos fazer ao redor da folha também. Vamos fazer um apoio aqui, tipo uma mesa, para ficar, dar um apoio na pintura. Eu risquei o meu desenho mais baixo, mas vocês podem riscar da altura dos quatro dedos que mandam, os quatro dedos além da costura. Passando o verde, pinheiro, vamos agora passar uma outra cor mais escura. Se vocês achar que está escuro, você vem com um pouquinho do branco também, para suavizar mais. Pega um pouquinho do branco no pincel, põe a rente e vai deslizando para ficar mais clarinho o seu apoio. E embaixo mais claro. Nós passamos o verde, pinheiro, vamos passar mais para aprofundar um pouquinho do verde pântano. Se vocês não tiverem o verde pântano, pode passar o sépia, qualquer outra cor também, assim, terra queimada ou sépia. Não precisa ser também com verde, pinheiro aqui, pode ser outra cor que vocês quiserem também. É só mesmo ensinando o jeito certo de fazer. As cores podem ser variadas. Você passa bem rente o desenho, a cor escura, para aprofundar. Vai passando e dando um esparramadinho. Bem estreito mesmo, só mais para escurecer um pouquinho. Vai contornando, é importante que contorne bem certinho o desenho. Feito isso, vamos agora para a folha. Vamos pegar o verde pistache, vamos encher essa folha de verde pistache. Eu vou usar um pincel maior, o número 12, meio raspadinho. Vamos daquela maneira de colocar só de um lado e pôr no outro lado do contorno. Vamos encher ela de verde pistache. Vai passando rente ao contorno primeiro, para facilitar, com o pincel em pé. Vai enchendo. A pintura, às vezes, demora um pouco, mas é bom. Tem que ter paciência, é uma grande terapia. Não deixa de não ser uma terapia muito grande, para a gente que está fazendo. Nunca acha que é difícil, vai sempre fazendo e cada dia vai melhorando mais. Põe de um lado, passa no contorno. Não coloca muita tinta no pincel, para não ter perigo de sair fora do contorno. Quando estiver fazendo contorno, usa pouca tinta. Para encher, enche o pincel e enche todo, tampa toda a trama do tecido. O importante é que passa mais um pouquinho, para a hora que levantar o tecido não ficar ralinho. Passamos o verde pistache. Vamos agora, com o verde oliva, colocando de um lado. O lado que colocar, põe para fora. Vamos fazer um contorno. Vamos fazer essa parte de cá, dela, mais escura. Aqui, vou fazer uma dobrinha para vocês. Você vem com a dobra aqui, por dentro. Vai esparramando o contorno, já levando para dentro, dando uma esfumaçadinha. Divide, pega mais um pouquinho, divide ao meio. Puxa para cá o contrário. Se está verde de cá, você puxa o verde para cá. O contrário. Vai passando o verde oliva. Dando uma esfumaçada para o outro lado aqui, para esse lado. Ela aqui está por cima das uvas. Depois, a gente não vai acabar aqui. Para a hora que fizer a uva, nós darmos o acabamento nela aqui. Sempre a gente vai fazendo da esquerda para a direita, para não ir pondo a mão em cima. Você já vai pintando assim, que você já vai fazendo da maneira certa. Deixa mais marcadinho o meio. Se achar que está claro, pode dar outra mão. Deixa bem desmarcadinho. Vamos passar o branco desse outro lado aqui. Põe o branco do lado do pincel. Apoie a próxima aqui ao meio. Faz um risco. Volta lá. Puxa nesse sentido. Vai acompanhando sempre o sentido da sua folha. Vai puxando. Aqui mais fino. Lá embaixo mais largo. Pode deixar esse excesso aqui, que a hora que secar, fica bonito. O branco. Aqui nós não vamos passar agora, porque nós vamos fazer a uva primeiro e a melancia. Feito a folha. Vamos passar um pouquinho de branco aqui no coste dela aqui por trás. Aqui. Aqui. Um pouquinho de branco. Nós vamos passar o branco de cá depois. Então agora vamos para a taia de melancia. É uma melancia. A melancia primeiro, vocês vão passar o branco daqui para cima. Do coste dela para cima, nós vamos passar um pouquinho de branco. Apoie o pincel. Bem em pézinho vai passando. Não trabalha com a tinta muito grossa. Nem muito rala. E você passa, puxa para cima. Vai puxando. Um pouquinho para cima. Sempre você passa mais além do que você está vendo na pintura. Não precisa ser muito em cima. Pode ser só até aqui, assim está bom. Deixei essa parte aqui. Dá uma disfarçadinha até aqui em cima. Agora vamos pegar o vermelho. Passamos o branco. Vermelho vivo. Ou tomate, se vocês tiverem. Eu vou usar o vermelho vivo. Nós vamos pegar o vermelho de cima para baixo. Podem começar lá em cima. Coloca no pincel. Passa no contorno. Podem passar uma parte assim primeiro. Aí depois vocês vão puxando só para baixo. Nesse sentido. Põe lá no contorno sempre. Puxa para baixo. Nesse sentido. Até tampar toda a trama. Vai passando. Põe lá em cima. E vai puxando para baixo. Sempre no contorno. Para não ter perigo de escurecer muito embaixo. Põe mais tinta. Aqui ela está por cima da folha. No contrário. A folha está por cima dela. A tinta está por baixo. Vamos passando aqui. Emendando com o branco aqui. Quando começar a entrar no branco. Maneira a mão. Para ficar mais claro. Dar aquele tom mais claro da melancia. Cisque não quer sair. Vamos continuar com o vermelho. Tampando toda a trama. Mais o vermelho vivo. Preenchi ela toda com vermelho. Sempre do contorno para baixo. Vai passando. Apoia e puxa. Quando misturar com o branco. Vai mais de leve. Para não tampar todo o seu branco. Vamos pegar mais tinta. Se vocês quiserem pôr no pires. Alguma coisa também pode usar. Tinta no recipiente. Preenchendo de vermelho. Preenchendo de vermelho. Aqui vamos fazer esse acabamento aqui. Essa outra parte é a casca. Sempre para baixo. Assim. Nesse sentido. Preencher bem mesmo com o vermelho. Vamos deixar bem cheinha. Nós vamos usar agora depois um pouquinho do púrpura. Põe no púrpura. Aí nós vamos mexer aqui. o acabamento direitinho agora aqui vamos passar um pouquinho do púrpura vamos arrumar só o branco aqui um pouquinho passar um pouquinho de branco aqui para misturar com vermelho não pode ficar muito senão ela fica rosa se você misturar muito vermelho com branco ela fica rosa se achar que ainda não pegou a cor certa a gente deixa dar uma enxugadinha e vem de novo com vermelho para não misturar o branco com vermelho para não ficar rosa vai jogando só assim em cima do vermelho do branco o vermelho em cima do branco o que é que você percebeu? o que é que você quer vermelho? pode ficar rosa